É engraçado como são as coisas, a gente está acostumado a ouvir falar dos depósitos do Queiroz para a família Bolsonaro, né? Entra o dinheiro de origem ilícita e esse dinheiro o Queiroz arrecada e sai depositando. Mas você sabe que tem outra pessoa que também depositava dinheiro para a gente da família? Um tal de Flávio Bolsonaro, ele também depositava dinheiro para ele mesmo, tirava dinheiro da empresa. No mesmo dia que caía, por exemplo, uma compra grande em dinheiro vivo na empresa, ele ia lá, sacava da empresa e depositava na conta, pessoal. O dinheiro nem virava à noite lá, caía uma grande quantidade de dinheiro na conta da empresa, no mesmo dia ele ia lá, sacava o dinheiro e depositava na própria conta dele. Não é tão simples assim, é bem complicado, a situação dele está muito séria. Eu vou te explicar o que está acontecendo, vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Cardoso, aqui a gente vai direto ao assunto. Flávio Bolsonaro só se enrola. Ele está muito enrolado, porque agora, aquelas compras, aquelas vendas que eram feitas na loja de chocolate dele em dinheiro vivo, que em nenhuma loja acontecia tanta venda em dinheiro vivo como lá, a polícia já percebeu o seguinte, quando tinha compras grandes em dinheiro vivo, às vezes no mesmo dia, o Flávio Bolsonaro sacava esse dinheiro vivo da conta da empresa e depositava na conta a pessoa física dele. Isso é crime? Sozinho não. Mas quando você olha no contexto, você vai ver como ele está enrolado. Eu vou explicar essa situação toda, tá? Antes, eu só te peço para você se inscrever no canal. Agora mesmo, se você está com o celular na mão, eu vou te pedir, dá um cliquezinho, se inscreve no canal, porque ajuda demais a gente a produzir o conteúdo. Então, se você puder, dá um cliquezinho que eu vou te explicar. Olha só. É interessante a estratégia da investigação do Ministério Público e da Polícia Federal lá no Rio de Janeiro, nesse caso do Flávio Bolsonaro. Eles estão fazendo assim, está sendo a conta gotas. Cada dia sai uma novidade. E é sempre uma novidade pior que a outra. Eles estão vazando as informações aos poucos. E sabe por que eles estão fazendo isso? Porque o caso é muito sério. Envolve a família do presidente da república. E as pessoas vão ter que ser presas. E não é qualquer presidente. É um presidente que tem um bando de fanático atrás. Um bando de alucinado. E essas pessoas não vão aceitar com tranquilidade que a família toda vai começar a ser presa e uma hora vai chegar até no calcanhar do presidente da república. Então, todo dia tem novidade. Todo dia eles estão soltando alguma coisa que é para as pessoas irem acostumando com a ideia de que nós estamos falando de uma família de corruptos. Uma família que cometia crimes. Uma família que desfiava dinheiro público. Que abastecia as milícias do Rio de Janeiro. Que tinha várias maneiras de lavar esse dinheiro. Dinheiro das milícias voltava para a família. Eles estão nos acostumando com essa ideia. E a última é bem pesada por Flávio Bolsonaro. Eu vou te explicar o que eles descobriram. Olha só. Flávio Bolsonaro tinha uma loja de chocolate. Todo mundo sabe. Uma franquia da Copenhagen. Quando tinha compras muito grandes em dinheiro. No mesmo dia que entrava uma compra lá em dinheiro. No caixa da empresa. Flávio Bolsonaro ia lá, sacava aquele dinheiro e depositava na conta dele. Essa quantia grande em dinheiro. Praticamente o mesmo valor. Ele só arredondava. Vamos dizer. Vou chutar qualquer valor. Entrou 15 mil e 200 reais em dinheiro. 15 mil ele sacava e depositava na conta dele. No mesmo dia. O dinheiro nem pingava lá. Isso é crime? Sozinho não. Óbvio que não. Você sacar dinheiro de uma empresa que é sua e depositar na sua conta. Não é crime. Mas quando você vê como isso tudo acontece. Você entende o que está por trás. Olha só. Não é comum você olhar uma loja de chocolates caros como a Copenhagen. Isso os investigadores que vão vendo e vão percebendo. Quando você olha de longe você percebe. Não é comum uma loja de chocolates ter tanto dinheiro vivo entrando. Porque são compras caras. Não é uma loja de chocolate que vende chocolate barato. Então normalmente você compra alguma coisa e ela sai meio cara. A pessoa paga no cartão. Débito ou crédito. Pouco dinheiro vivo acaba entrando. Na loja dele não. Na loja dele entrava muito dinheiro vivo. Outra coisa. A quantidade de dinheiro que entra numa loja varia. Um dia entra mais. Outro dia entra menos. Entra mais cartão. Entra menos cartão. Na loja dele não. Sempre tinha um movimento bem constante. Parecia que era o mesmo dinheiro que entrava todo mês. Sabe quando parece que tem um dinheiro já certo que entra? A loja dele era assim. Terceira coisa que é estranha. Uma loja de chocolates sempre tem a maior parte das vendas do ano concentradas lá é pra abril. Páscoa. Então esse é o mês de mais faturamento. A loja do Flávio não. Era final do ano. Porque décimo terceiro, férias, esse dinheiro esse também ia pra rachadinha. Então entrava mais dinheiro na loja dele no final do ano do que na Páscoa. Você vai vendo? Essas coisas separadas não são nada. Mas quando você junta tudo já vai te traçando um mapa na sua cabeça. E mais do que isso. Você tinha compras muito altas de dinheiro vivo. Assim, uma venda só de 20 mil reais em chocolate. Quem que gosta tanto de chocolate assim pra fazer uma única compra de 20 mil reais em dinheiro vivo? Ó. É um bolo assim, ó. Mais ou menos. Sabe aqueles bolinhos de desenho que a gente vê em filme? São 100 notas. Ali tem 10 mil reais. Se forem 100 notas de 100. Aí você pega 20 mil reais em dinheiro vivo. Você sai de casa com um bolo desse no bolso pra comprar chocolate em dinheiro vivo. Na loja dele isso acontecia. Mas agora tem um dado a mais. Quando entrava uma bolada dessa, no mesmo dia que entrava, ele ia lá e tirava. Sempre. Entrava aquele dinheiro, ele ia e tirava. E sabe o que é mais estranho? O sócio dele nunca tirava. Porque ele tinha um sócio. E esse sócio não tirava o dinheiro. Entrava essa bolada hoje, por exemplo, só quem sacava era o Flávio. No mesmo dia tava na conta dele. Então esse dinheiro não é que entrou pra empresa. É um dinheiro que foi pra ele. Porque se é da empresa, por que o sócio não retirou? Você percebe? E esse sócio, se você vai olhar quem é, é um cara que não tinha dinheiro pra ser sócio. Ele não tinha patrimônio pra ter uma empresa dessa quando ele comprou. Mas mesmo assim ele tá lá. Laranja. Tá lá porque precisa ter um sócio pra disfarçar. As coisas vão se complicando. Então quando você vai ver que ele tem um sócio, que não tem dinheiro pra ser sócio. Mesmo assim ele tem uma empresa. Que rende muito dinheiro. Mas o sócio não tira dinheiro. Que interessante, né? O cara não tem dinheiro pra ter empresa e ele não retira o dinheiro. O Flávio retira sempre. E é o mesmo dinheiro que entra. Ele nunca retira assim, por exemplo. Poxa, entrou 15 mil. E ele retira 10. Ou então entraram 15. Mas tem dinheiro lá na conta da empresa. Ele retira 20. Não. É exatamente o que entra e que sai. Outra coisa. Ele só retira o dinheiro vivo. Por que ele não retira mais? Porque tem dinheiro lá. Na conta da empresa. Tem gente que paga com cartão. Na conta da empresa tem mais dinheiro. Mas é exatamente aquele depósito em dinheiro vivo que no mesmo dia do depósito ele saca e põe lá. Então você percebe que você começa a ter um vínculo entre esse dinheiro vivo que entra todo mês. Que é sempre o mesmo dinheiro vivo. Acabou de pingar. Ele vai lá e tira. E já tá usando. E isso é o que tá cada vez mais traçado. Então a estratégia da investigação tá sendo deixar vazar essas informações pra que os fanáticos vão acostumando. Que é assim, ó. O bicho tá pegando. Tá? Porque cada detalhe que eles revelam mostram que ali é uma coisa que não é uma loja de chocolate normal, não. Aquela loja de chocolate é realmente pra lavar dinheiro de rachadinha. E rachadinha é um nome muito fofo pra isso. O que nós estamos falando é de corrupção. É corrupção séria. Você tem funcionários que nunca pisaram lá na Câmara dos Deputados. Nunca pisaram na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Nunca prestaram serviço pra população do Rio de Janeiro. O salário deles era desviado pro enriquecimento do deputado estadual Flávio Bolsonaro. Esse dinheiro, uma parte ia pras milícias. Ele tava construindo prédios irregulares em áreas de milícia, o Flávio Bolsonaro. Isso gerava um dinheiro lá que voltava por dois restaurantes que o Adriano da Nóbrega tinha. Ele tinha o CNPJ de dois restaurantes. Voltava pra ele também. Uma situação de criminalidade pesada. É crime pesado mesmo. Porque nós estamos falando do Adriano da Nóbrega ligado ao escritório do crime. Escritório do crime que é a milícia de onde saíram os matadores da Marielle Franco. Marielle Franco, que era parede com parede. O gabinete da Marielle Franco na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Era parede com parede com o gabinete do Carlos Bolsonaro. Eles se odiavam. Os assessores já chegaram a sair na porrada. Não os dois vereadores, mas os assessores já saíram. O clima era tenso. Ele odiava a Marielle. E Marielle tava investigando o quê? As milícias. As milícias eram um entrave pra família Bolsonaro. Família Bolsonaro, Jair Bolsonaro já falou. Ele tentou legalizar a atividade de milícia. Então você percebe que é uma trama que gira muito em torno da atividade do gabinete do Flávio Bolsonaro. Com dinheiro que ia pras milícias. Milícias que traziam dinheiro pra ele. Uma investigação sobre a Marielle Franco, que foi morta por essa milícia. E ela estava investigando as milícias. E agora vem um detalhe a mais. A proximidade da família Bolsonaro também com a deputada federal Flor de Lis. Que agora nós acabamos de saber que é a principal acusada de ter matado o próprio marido por causa de dinheiro. Durma com barulho desses. Flávio Bolsonaro, que é uma máquina de sacar dinheiro. Pingou dinheiro, ele saca. Pingou dinheiro, ele saca. E ele tem um sócio que não saca nunca esse dinheiro. Mas todo o dinheiro que cai, só o dinheiro vivo. O dinheiro vivo que entra, ele vai lá e saca. Tá cada vez mais claro todo o esquema de corrupção que acontecia. As ligações com as milícias. E esse submundo que tá em volta da família Bolsonaro. A situação é muito séria. E é por isso que a polícia tá soltando essas pílulas de informação todos os dias. Pra que os fanáticos se acostumem. Esse pessoal vai começar a ser preso. Ah, eles vão comprar todo mundo. Se pudessem comprar, a investigação não tinha andado. Porque eles ficaram sabendo que essa operação ia começar antes de começar. Lembra que o Paulo Marinho falou? Que a polícia federal vazou pra ele antes que a operação ia ocorrer. Entre o primeiro e o segundo turno das eleições. Contaram pra ele, ó, vai estourar. Essa operação vai pra cima do Queiroz. Vai pegar isso aqui. Eles já sabiam. Se pudessem fazer alguma coisa, eles teriam feito. Não teriam deixado de chegar nesse ponto. Ah, mas ninguém foi preso ainda. Não acabou. As investigações ainda estão acontecendo. Tá? Ainda vai acontecer. E ele tá conseguindo retardar? Porque é assim mesmo. Isso é parte da tática. Tá? A justiça tem disso. Você contrata e paga caro pro advogado? Pra conseguir retardar. Pra conseguir uma manobra. Mas não tem por onde fugir, não. Tá muito bem desenhado o que acontece no gabinete dele, nessa loja de chocolates, no patrimônio da família. E a pergunta que fica é, se o Queiroz depositava esse dinheiro pra tanta gente? Presidente Jair Bolsonaro, por que Fabrício Queiroz depositou 89 mil reais na conta da sua esposa Michele Bolsonaro? O senhor responde? Então agora, eu vou deixar no final do vídeo o nome das pessoas que são membro do canal, porque é uma forma de agradecimento a quem acredita e apoia o nosso trabalho. Fechou? Um grande abraço pra você e eu já fui! Um grande abraço pra você e eu já fui!